eu tô Tô eles entram na minha casa. Gente, seguinte, eu sei que você está sem casa e o meu quintal parece uma feira. Meu Deus do céu. Como vocês podem ver, já passou da hora de eu reformar esse local. Eu vou construir uma vila, uma vila boa que vocês possam viver. Ele também é mais uma parte do progresso do Minecraft. E então, para de entrar na minha casa toda hora. A casinha é minha. Sai, sai, é a minha casa. É minha. Boa tarde. Obrigado. Obrigado. Ele respeitou. Você viu? Vocês viram? Ele respeitou. Falando sério, eu venho trabalhando muito aqui na minha vida no Nether. Tanto que agora a gente tem uma farm de comida que ela é meio que inacessível. Seu Piglin, porque como não tem como quebrar bedrock, só tem um jeito de sair de lá. Agora tudo que está aqui a gente coloca no balde do fim. E com isso a gente tem todos esses itens importantes para levar para casa, inclusive tudo isso aqui de comida. A gente sobe aqui e pula na lava. O rolê é para fazer isso, eu vou precisar de não são poucas coisas, são umas grandes senhoras coisas e como recentemente, enquanto a gente estava uma exploradinha maneira no bastião, a gente achou agora sim esta belíssima picareta de diamante com remendo. A gente pode pegar uns quartos para reparar ela e assim vamos ter uma pequena boa. Mas antes, como a gente acabou sendo derrotado duas vezes, vamos recarregar a nossa âncora de renascimento. Ah, que barulhinho bom! E eu vou aproveitar também e eu vou avançar mais um nível aqui ó, peitoral de ferro. Na realidade, a gente também já está quase progredindo para a segunda armadura do jogo, que é ter uma armadura completa de ferro. Eu quero juntar todas as armaduras aqui. Para você que ainda não percebeu, eu estou sobrevivendo no Minecraft só com o que tem no Nether, não pego nada que não seja daqui. De qualquer forma, o meu objetivo agora é primeiramente a gente reparar essa picareta, porque hoje eu vou minerar e vai dar trabalho. E olha só, começamos bem, reparou alguma coisa? Pera aí que eu sei que eu sei uma artimanha. Se eu apertar F3 e H vai aparecer isso aqui. Descrições avançadas visíveis. Agora, quando eu abro o meu inventário, é possível eu ver a durabilidade da minha picareta, que é 253. Agora, se eu minerar um quarto, já subiu para 260. Muito bom. E depois de quebrar só alguns minériozinhos... Carma aí! Agora sim, de 260, vamos para 490. E vocês viram esse roguelin que eu acabei de derrotar, né? Para derrotar ele, eu usei uma besta, um perfuração 4 e flecha espectral. Depois que eu acertei as flechas, eu consegui recuperar todas. Isso é um erro do jogo ou era para ser assim? É o real, não sei. Tome! E eu já consegui reparar metade da picareta. 800. Estamos progredindo até que rápido. E isso que eu não peguei quase nada de quartzo. E como eu falei, a gente vai fazer uma vila hoje. E ela usa quartzo também. Então, literalmente, eu já estou adiantando o processo da construção. É, e como vocês perceberam, eu minerei muito quartzo. Até que, finalmente, temos uma picareta inteira para variar, né? Ô, 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 bonito, você está quebrando minha casa. Ih, Sai daqui, velho. Devolve minha parede aí. Ah, foi mal. Eu achei que isso aqui fosse Dungeon nova do Nether, velho. Nossa, que a construção do Minecraft é mó feia, te chamando minha casa de feia. Sim, uai, eu tava usando os bloco mó feio do próprio Neto Ai, uai, uai, uai Eita Tuguinho, eu não posso pegar suas coisas Ah, não Eu tenho que pegar meus itens de volta Sai daqui, espada Mano, minhas coisas, véi Meus itens, mano Você pegou alguma coisa? Uma espada de nederita, mas eu tropei de volta Mano, ainda bem que foi a espada de nederita, Tuguinho Ainda bem Ah, então quer dizer que você não pode pegar Não, sai, 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 sai Ó, sua piqueira tá ali, ó Cuidado aí, ó Cuidado aí, ó Ó, sua picareta aí Não, deixa eu te fechar a porta, senão a vizinha sai entre aqui, né Tuguinho, eu tô jogando, acho que você percebeu, né Só no neder Então nada que não seja do neder eu tô pegando Não, não, não tropa, por favor, não tropa, por favor Ah, tem coisa ali, tem coisa ali, eu quase peguei na janela Cadê, cadê, cadê Peguei aqui, ó, tá resolvido, tem mais coisa aqui? Caraca Ó, que armadura da hora Gostou, mano, ó, ó Eu nem sabia que existia calça verde Que isso, mano, aí, mano Ficou da hora, João Aliás, o que você tá fazendo aqui no neder, cara? Ah, eu tava pegando as conquistas Todas as conquistas do Minecraft Todas? Todas E eu tô quase concluindo, pra falar a verdade Hoje eu vou fazer aqui, Tuguinho Uma, uma vila Ou uma cidade piglin, por assim dizer Porque como você percebeu, eles ficam invadindo Daí eu queria que eles tivessem um local pra eles Tendi, uma cidade aqui Vai ficar bom, confia em mim Eu tenho que ir, porque eu tô correndo quanto tempo pra pegar todas as conquistas Mas me fala, o que você tanto fez aqui no neder? Você diz, de construção ou de conquista? De conquista Na realidade, eu fiz algumas bem legais aqui Eu tô olhando Mano, Tuguinho Tem uma troca que o nome é Distraia um piglin com ouro E tá marcando o que eu não fiz Foi a coisa que eu mais fiz Que ajuda aí, mano Eu fiz a conquista O Minecraft que é bugado O Minecraft que é bugado, Tuguinho Ah, essa foi fácil, hein? Eu fiz essa aí já Ah, sai daqui, vai Nós se vê, tá bom? Boa sorte com as conquistas Tamo junto Aliás, ele tá tentando fazer Todas as conquistas do Minecraft Tipo, literalmente todas Passem lá ver depois E para pra pensar Eu fiz até que bastante conquistas Eu vou tentar fazer todas possíveis Mas tem várias aqui que tem como Como a do invocar um item E fazer um sinalizador Ah não, não dá pra fazer um sinalizador Ele usa vidro Mas essa do Distraia um piglin com ouro Eu acho que eu tenho uma tentativa de como resolver Pra distrair um piglin com ouro Ele tem que tá focado em alguma coisa E qual é a melhor distração Do que eu mesmo Ó, ele ficou bravo comigo Agora, toma um ouro pra ficar calmo Era isso! Inteligente, não é mesmo? Obrigado De qualquer forma Pra fazer a nossa cidade pillager A gente precisa dividir o processo em algumas partes E a primeira parte Pra um bom projeto de Minecraft funcionar É a gente arrumar o terreno Ou seja Tirar todas as árvores E eu acho que a melhor forma de fazer isso É com algumas ferramentas boas Então, vamos separar o que a gente tem aqui Diamante Nederita Nederita Melhoria de nederita Mais nederita Um enfeite E mais duas nederitas Uma coisa que ajudaria muito no processo Era a nossa picareta ser de nederita Porque ela ia ficar mais rápido E também fazer um machado E uma enxada O único problema É que esse nosso molde de nederita Como vocês podem ver Ele é necessário Pra pegar um item de diamante E se formar de nederita E ele gasta Então o ideal seria a gente duplicar ele E pra fazer isso Usa sete diamantes Eu não tenho sete diamantes Parece que a gente tem algum trabalho pela frente Eu vou criar o Barril dos minérios Aqui O meu objetivo com ele É guardar todos os minérios que a gente tem Obviamente E assim a gente vai saber O quanto a gente está perto do nosso objetivo A outra parte desse plano É bem simples na realidade A gente explora o neder Acha bastiões Consegue mais diamantes Até porque tem um bastião Que a gente largou lá pra trás Sem explorar antes E consegue ferro O quanto a gente consegue Ai Carma Deixa eu explicar aqui Dá licença Quero explicar E deixa eu explicar Agora sim Com isso a gente consegue A nossa bancada de ferraria Pra poder fazer Teste nederita Um balde Pra se tornar um balde com lava E assim abastecer nossos fornalhos Esquentar os outros minérios E diamantes Pra gente fazer nossos moldes Melhorias Nas nossas ferramentas E fazer elas também E como pra fazer tudo isso Eu dependo exclusivamente De ter diamante Mais nederita E principalmente ferro A gente tem que criar um bastião O jeito bom de resolver Esse problema do ferro Seria fazer uma farm de ouro Pra fazer trocas Mas é que as trocas Ainda não estão diamantes E nem nederita Então não seria O que a gente precisa Mas pro futuro É uma ótima alternativa Ter uma farm de ouro Até porque as trocas O piglin fornece Muitos itens legais Esse aqui é o bastião Que a gente tinha achado ontem Opa, boa tarde O rolé Eu não tinha explorado Ele inteiro Ó, todo mundo tá bravo Comigo agora Peraí Essa besta tem perfuração Será que dá pra acertar Os dois numa só? Uh, deu E ó, as flechas voltam Tô falando Uh, pauzinho Espadinha Ouro Nederita Ferro Mano, aquilo ali É grande parte das coisas Que a gente precisa, né? Demo muita sorte Mais uma espada Bloco de ferro Mais uma parte de diamante Isso aqui tá dando muito certo mesmo Isso que tem aquele baixão Essa torre A gente já olhou A gente tem ali De cima ali E tem ali embaixo também Mano Calma Carma Carma Eu quero Eu não quero brigar Que isso Que isso Que isso Carma Eu quero fazer Testar a minha nova besta Tome Boa Picares de eficiência 1 Se eu misturar ela Com a minha de remendo Eu vou ter remendo E eficiência 1 A minha espada de ferro Pode ter remendo também Isso é bom Quer dizer Quer dizer Mais ou menos Levando em conta Que uma planet É uma espada de netherite Em algum momento Opa Boa tarde Bloquinho de ouro Bastião número 2 Eu ainda não sei se ele é uma continuação desse Mas eu vou chamar de bastião número 2 Na real Aproveitar que eu arrumei um montão de ferro nos baús Fazer um escudinho Porque esse tipo de bastião aqui Que é mais fechado É o mais perigoso Na minha opinião Uh Bauzinho Tá Mais uma pequena de remendo Eu vou deixar aqui Vai que alguém precisa Meu Deus Ah Ok Isso quase foi meu fim Isso que eu só tô coletando recursos Pra fazer uma vila Sobrevivendo nether Não é para fracos Uh Bauzinho Duas netheritas Mais um bloco de ferro Vamos ver Mano Ai me cora swine Dora dourada Eu não vou pegar Mas o nissério carmesim É muito bom Eu tenho grama portátil Sem toque suave Um molde de focinha Para poder fazer Mais um tipo de armadura Diferenciada Muito bom também E mais uma melhoria De netherita O que vai economizar diamantes Mano Acho que esse foi o melhor Bom até agora Eu só queria achar mais diamantes Então vamos para aquele Último baixão Que tem muito ouro Ah E enquanto a gente vai Para esse baixão aqui No vídeo recente Um inscrito veio E comentou perguntando O que era a ponte rápida E como eu fazia ela Ela funciona assim Quando você não tá agachado Você anda rápido E quando você agacha Você anda devagar Então o que eu faço Nessa ponte rápida Eu agacho Coloco o bloco Para não cair Solto Quando chega aqui Eu agacho de novo E vou fazendo assim E isso me deixa mais rápido Eu vou mostrar uma câmera Estou fazendo isso aqui Para vocês verem Como vocês podem ver Pode parecer que não Mas eu estou andando Bem mais rápido Do que uma pessoa Que estivesse fazendo Uma ponte normal No Minecraft Mas obviamente Se eu tiver um mínimo Erro aqui Eu caio na lava E é filajota Mano Eu já subi os 40 mil Lances de escada E até agora Eu não achei nada Sério mesmo? Tchau Engraçadinho Que ele vem correndinho Para tacar E dá um tapa Ele corre Bom Conhece o ditado Meu Deus do céu Já que estamos na chuva Para se molhar Vamos aproveitar E vamos pegar Todos os blocos de ouro Que tem aqui E explorar os baús E tentar sobreviver É eu sei que isso aqui É tudo muito arriscado Mas é um passo Obrigatório Para a gente fazer Na cidade de Piglin A gente precisa Ter os recursos Para isso Uh Massazinha de ouro Opa Mano Tem 4 mob aqui Toma Na real Eu tenho pego Essa besta aqui É muito boa Os mob ficam Tudo se juntando E vai numa só Olha Mais uma parte de diamante Normalmente Tem essas partes Mais altas Que está cheio De bloco de ouro Então Calma aí Opa Boa tarde Ó Ali Mais ou menos Por aqui É só procurar Que acha Tem vários Bom Só falta aqui Agora Se não me engano Esse aqui é o tipo De baixão Que pode ter Os melhores itens Ah Boa tarde Mederita Ferro Tá Começamos bem aqui O problema Desse tipo de baixão É que Além dele ser Aberto E fácil De a gente ser Atacado Os melhores itens Ficam lá embaixo E também Os maiores mobs Eu acho que uma boa Seria descer Para o último andar E ir eliminando Todo mundo aos poucos Na real Eu sei que A besta com perfuração É boa Mas Eu acho que Um arco e flash É mais prático Para derrotar mob Eu só tenho que focar Em derrotar Todos os piglin brutos Porque eles são os mobs Mais fortes Que vai ter aqui Fora a possibilidade De ter um spawner De magma cube Lá embaixo Tá Eu arrisquei Descer mais um andar E ali tem muitos mobs Consegui trancar Um piglin bruto Os piglin normal Não são problema É só os brutos mesmo Porque eles são muito fortes E complicados De derrotar Mano Já usou errado Bom Acontece Quebre esse spawner aqui Ah E aí galera O piglin brut do centro Ele morre na lava Ah que ótimo Uh Baú Nederita Bloco de ouro Mais uma pá de diamante Acho que mais baú Que isso aqui não vai ter não Meu Deus Quanto ouro Olha uma galera Ficou brava Eu peguei os ouro aí Vocês ouviram E por último O melhor baú de todos Uh Espada de diamante Boa Blocos de ferro Mais nederite No final dos contos A gente não achou diamante Nós conseguimos muito ferro Muito mesmo Nederita Bastante Ouro pra caramba E como eu tenho duas melhorias de nederita aqui E uma em casa Eu posso guardar só uma pra depois Usar duas agora Então vai dar certo E tem uma espada de diamante Se eu quisesse algumas pás Enfim Agora é voltar pra casa Pronto Tamo em casa E eu aproveitei pra dar uma organizada Agora temos esse baú Esse aqui Esse aqui Esse daqui E o baú de minérios Com outras coisas que não são minérios Agora a gente pode fazer nossas ferramentas Primeiro sendo o machado E a enxada E sim A enxada é importante pra isso Um balde Meu Deus Eu fiquei com meio coração Tudo isso pra pegar um humilde baldinho da lava E com isso Esquentar essas pedras negras Do Ué, não é assim? Ué Aparentemente Ela não é uma pedra que se esquenta Só que ela tem chance de Ou cair como bloco Ou cair como pepita Pelo que eu entendi É, às vezes ela vira pepita Ah, que doideira Bom, então depois eu me viro com ela O meu ponto é Fazer a bancada de ferraria Pode ficar aqui Três blocos de ferros Bigorna Junta as duas picaretas Cria uma barra de nederite E agora faz a mistura O molde de nederita Picareta E a barra de nederita E sim, o molde é obrigatório Mas agora temos A picareta de nederite Primeiro passo concluído Mais uma vez Para o Machado E agora que a gente tem Algumas ferramentas Um pouco melhor A gente pode seguir Para o próximo passo A esse grande projeto É limpar uma área Gigantescamente surreal Isso mesmo Sem enrolação Já estamos quebrando tudo aqui Porque como eu vou ser Uma cidade Bigling Eu não posso perder Tempo algum E como eu tenho ferramentas boas Agora é a hora ideal Para isso E Uou Eu falei muito Mas já terminamos Aproveita Deixa eu gostar E se inscreve Como vocês viram Passou um tempo legal Por sorte Eu achei mais um diamante E consegui fazer Essa outra inchada O problema é Ela já está quebrando E eu não tenho mais diamantes Eu até fiz uma tesoura Para ver se quebrava Os blocos de fungo Mais rápido Mas não Então eu acho Que o que me resta agora É sair numa exploração Para achar mais bastiões E assim achar mais diamantes Por causa que faltou Muito daquela área Como vocês viram E não vai dar Para criar uma cidade Bigling lá Se eu não limpar A área toda Eu acho que o que resta É fazer um parkour Até ali E sair achar bastião Eu tenho comida Tenho itens Tenho blocos Tenho tudo que precisa Eu acho Vamos ver Ó Parkour deu certo E para esse lado aqui Eu quase não explorei Então a chance De ter um bastião Por aqui Eu acho que é alta Deixa eu levar Esse cogumelhinho azul Aqui para minha segurança Caraca Ele pula isso Boa tarde Você viu um bastião Por aí Tá bom Mano Ah Por que não Já deu um tapa nele Joguei ele na lava Sem querer Então perguntar as coisas Eu não ia matar Ele está mirando uma flecha em mim Eu vou dar um tapinha nele Só para ele assustar Ah, está com dó Não vou fazer isso não Ele já que é na lava Na real Eu parei para pensar Aqui Achar diamante É muito difícil E quando eu achar Eu vou ter que fazer Minha armadura Existe um item Que é barato de fazer E quebra tão rápido Quanto diamante Até mais rápido Ouro Prontinho Eu faço várias Enchadinhas de ouro Aí os blocos Vai quebrar Ultra mais rápido Que é diamante A durabilidade pequena É Mas ouro é barato De conseguir É fácil Diamante não Ainda bem que eu tive Esse insight Estou até me sentindo Mais inteligente De qualquer forma Vamos continuar o trabalho E depois de muito trabalho Eu digo para vocês O total desse vídeo É 2 horas e 40 de timelapse Para finalmente a gente chegar Nesse resultado aqui Gente do céu Dá um ligue Eu testei usar camas Para quem não sabe No Minecraft Que quando você está no Nether Você usa uma cama Ela faz uma explosão Só que Eu esqueci de botar para gravar Mas é ela que só atrapalhou Atrapalhou mais do que ajudou Enfim Removi as 3 árvores Que faltavam E tá lá A nossa área Tá pronta Como eu tinha mostrado Antes do Nether Não tava gravando Eu vou mostrar de novo Olha as nossas estatísticas Quebramos 7.466 fungos 1.520 madeiras E montão de cogobrilho Grande parte das coisas Ah porque teve coisa Que eu não peguei né Ficou aqui nesse baú O que vai ajudar a gente Muito Para a continuação Do proje Dá licença Do projeto Tome Agora eu vou dedicar um tempo Para coletar muitos cogumelos azuis Para espalhar aqui por tudo Para tentar impedir o spawn dos soglins E que também que eles fiquem tranquilos nessa área Porque eu vou precisar de muito espaço E liberdade Para poder construir a cidade de Piglin aqui Porém com isso tudo Rolou um grande problema Para fazer isso tudo Eu gastei praticamente todos os meus ferros E alguns ouros Fora as linhas para fazer as camas Então eu preciso urgentemente conseguir recursos Mas isso fica para amanhã Por hoje Já tá bom Se querem ver a cidade de Piglin logo Clique aqui nesse vídeo Quando ele aparecer E se inscreve E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal